Loja que vendia fogos de artifício e miudezas em geral, ardeu em chamas na rua 24 de dezembro, principal avenida de Aliximuná, na noite desta terça-feira. O incêndio pode ter sido causado por um curto circuito. Começou por volta das 20 horas, o comércio já estava todo fechado, a loja pertence ao empresário Elmo, conhecido como Alemão. No local havia plástico, querosene, piracuí, cartuchos para espingarda, isopor, entre outros materiais inflamáveis e infelizmente teve perda total, só restaram as cinzas. O prédio em estilo português colonial é de 1940 e pertence à família de descendentes de italianos que vivem em Aliximuná, por isso a suspeita de que foi ocasionado por curto circuito no local. O incêndio só foi controlado totalmente na madrugada desta quarta-feira. A cidade amaneceu triste pelo ocorrido. Alemão é de família tradicional, muito conhecida na cidade. A cidade amaneceu tremendo totalmente no local. A cidade amaneceu totalmente nesta. A cidade amaneceu multipoca e sacrifacon fosse facilitada à examples de número 16. Obrigado.